Bom dia a todos. Na manhã desta sexta-feira, logo mais às 10 horas, a presidenta Dilma Rousseff participa no município de Esteio, no Rio Grande do Sul, da abertura oficial da 37ª Expo Inter. Ela também vai visitar os estandes da exposição de animais, máquinas, implementos e produtos agropecuários. E na parte da tarde, a presidenta Dilma Rousseff estará em Santa Catarina. Ela vai visitar as obras da ponte Anitta Garibaldi, na BR-101, na altura do município de Laguna, em Santa Catarina. E logo mais às 11 horas da manhã, aqui em Brasília, o Ministério da Justiça vai divulgar o balanço sobre a Operação Brasil Integrado. Essa operação foi realizada na região Nordeste nesta semana e teve o objetivo de reprimir as ações do crime organizado e também a violência. Hoje, também aqui em Brasília, a Rede de Consumo e Seguro das Américas, formada pelos países que são membros dos estados americanos, vai apresentar o sistema interamericano de alertas rápidos. Esta ferramenta tem o objetivo de informar os riscos de acidentes de consumo aos cidadãos e também formar uma rede segura para a troca de informações sigilosas. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.